Isso é roda cultural, batalha do canto que vocês querem cair Mano, vou chegar agora só pra te matar Sendo MC, cê não é mais feminino que Vanessa da mata Tá ligado fazendo vários trocadinhos Vou agora separar o joio do tribo Na moral, meu mano, essa é a trajetória Abdueli, chega e encerra tua vitória E na moral menor, eu sei que cê fica puto Eu vou mandar uma rima e me mantenho no conjunto Na moral, parceiro, tenta entender Cheguei aqui na rima só pra explicar pra você Os caras sabem, na moral, que eu sou verdadeiro Você é de mentira e eu rimo o tempo inteiro Meu mano, eu sei que cê fica puto Abdueli é o gonaruto Na moral, parceiro, por isso que eu luto Tanto pra deixar sua família de luto Na moral, parceiro, isso é bom e levada Sua rima vai ser levada A minha rima é elevada Na moral, de uma forma perfeita É tão elevada que o ar fica rarefeito Os caras sabem quem eu vou mandando sem parar Na moral, parceiro, quero ver se superar Direito de resposta, Rafael, para em 5 segundos Minha família vai ficar de luto Agora cê pega o risco Porque eu te mato e você é meu irmão em Cristo Você não entendeu pra fazer esse assunto Porque perante a mim é que você que vai virar de puta Eu sei que você até pode tentar ser bom Mas sabe que isso não vai cumprir sua função Cê falou que eu não vou levar vitória Mas antes de acabar com a minha carreira Começa a sua trajetória Porque cê não tá nem no começo Eu não te conheço E mesmo assim eu não te desmereço Agora na sua frente eu não me engrandeço Mas em freestyle eu sou melhor que você E enalteço Aí, pegou a visão, você não me acompanha Você tenta manter seu bom Mas sabe que de mim não ganha Você falou nada com nada Quer se garantir na sua resposta Eu vou chegar só na pronta proposta Aí, deixa só eu te falar Dou muito orgulho pra minha família Infelizmente passa só a chorar Porque daqui cê não vai passar Não adianta vir o beat que ele não vai prosperar E aí, mais 45 segundo round pra ela Aí, ó Aí, tem tranquilidade rapaziada Boa intenção que vale Antes de você acabar comigo Primeiro cê aprende a fazer freestyle Porque agora cê fica no surralde Você pra quem é fraude Porque você é MC de comédia Eu sou muito é undercrowd Aí, pegou a visão Cê falou que achou de mentira Agora bate de frente comigo Aqui tu se retira Eu sou MC de mentira Não improvisado É a mesma coisa que vou falar Que cê é bom no sentido segurado Aí, pegou a visão Aqui cê não vai passar Na cena do rap E agora MC foi pra te assassinar Cê tenta fazer seu som Sabe que você não é bom Você não vai bater de frente Que cê não é o menor bom Eu te empurro com a sua própria camisa Porque cê sabe, mano Que aqui cê não improvisa É que eu te derrudo Tipo a Babel E cê não improvisa Agora te amasso Tipo a torre de Ibiza Aí, você só fala merda Só fala jeira Você tentou fazer freestyle aqui Não dou bobeira Você ainda fala que eu não sou verdadeiro Eu colo em todas as batalhas Que não dá premiação E depois cê fala que eu faço por dinheiro Direito de resposta Eli Segundo o rádio Ei, ei, ei Ei, ei Aí, aí Vamos olhar o irmão em Cristo Você é meu irmão em Cristo Eu sou cruel Mas aqui Hoje eu sou Caim Você é Abel Por isso eu vou mandando Freestyle Na moral parceiro É tudo no detalhe Cê falou que eu Ninguém me conhece Tá tranquilo Agora eu vou mandando a rima aqui Sem vacilo Ninguém me conhece Indiferente Mas hoje é você Que morre como Um indigente Tá ligado, mano É tudo de improviso É tudo de improviso Eu vou mandando a roupa Para o olho e analiso Falou que no sentido Figurado Cusão Mas hoje você não serve pra nada É só figuração Já tá ligado Aqui é seu problema Abdua ele que chega aqui roubando a cena Na moral parceiro Eu vou mandando a rima Bagulho é muito sério Parceiro Adrenalina MC Fael do Catarina É Fajuto Eu vou te matar E vou te matar pra baixo De um viaduto Na moral parceiro Eu vou mandando a rima Porque eu sou verdadeiro Falou que você é de verdade Porra Tá de sacanagem Tá de zoga Uma armada de negócio Rapaziada Muito barulho Para a primeira batalha Garoto Por favor Muito barulho Aê O vagabundo tá dormindo Já na primeira Faz isso não Me ajuda Fael Ele Ele Fael Direito Ele Esquerda Fael Mão pro alto Muito barulho Para ele Mão pro alto Barulho Fael Mão pro alto Barulho Fael Ele Me ajuda Rapaziada Só mão pro alto Ele Só mão pro alto Ele Obrigado Obrigado Só mão pro alto Fael Não deu terceiro Raulho Rapaziada Vou contar novamente Não deu terceiro Raulho Só mão pro alto Ele Só ele E mantém Ok Obrigado Só mão pro alto Fael 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 Para a próxima fase Não deu terceiro